Criaremos relacionamentos e circunstâncias. Essa é a parte que as pessoas sentem falta. Seremos atraídos por pessoas e circunstâncias muito parecidas com os... Por que você entrou na profissão médica em primeiro lugar? É uma história interessante. Meu pai era médico, sempre presumiram que eu seria médico, né? Eu sempre fui bom em ciências, matemática, essas coisas. Eu fiz... Eu fui pra faculdade e pensei, bom, dane-se isso. Fiz um semestre de pré-medicina. Eu fico tipo, essas pessoas são espertas. Eu não estou pronto pra isso. Eu brinquei por cerca de um ano e meio. Deixei a faculdade por um tempo. Eu estava perdido, sabe? Realmente perdido. Aí cerca de 18 meses depois eu pensei, talvez essa coisa médica seja algo que eu realmente deva pensar novamente. Porque eu estava absolutamente rejeitando aquilo por um tempo, sabe? E eu pensei, olha, eu me sentia bem. Por que não tentar? O cérebro masculino é engraçado, né? Ele não me lina totalmente. O lobo frontal não fica online até os 26 anos. E certamente aos 17, quando fui pra faculdade em Massachusetts, não estava pronto. E aos 19, de repente, eu estava pronto. Eu poderia fazer essas coisas. Eu não só estava pronto pra fazer como eu tive que me dobrar, porque estava ficando sem tempo. E assim eu fiz. A cada passo, embora fosse um ato de corda bamba fazer tudo isso, a cada passo eu me sentia cada vez mais e mais eufórico com essa decisão. Então, eu nunca vou esquecer. Quase posso ver o hospital onde entrei. Do outro lado daqueles prédios ali, ó. Tá vendo? Aqueles lá, ó. Pacific Design Center. Não, não, não. No outro lado do centro. No outro lado do centro. Eu acho que você pode ver o hospital antigo do condado lá em cima na colina. Se não tivesse nublado agora, você conseguiria ver. Não, acho que vejo. Bom, e aí os primeiros quatro anos da faculdade de medicina foram lá. E eu me lembro de sair do estacionamento todos os dias do meu primeiro ano e dizer... Meu Deus, eu amo isso. Eu sou tão sortudo, cara. Eu descobri o que eu quero fazer. Mas aí depois, na residência... Você estava tipo, por que eu fiz isso? Não, eu realmente estava gostando, sabe? O treinamento foi intenso. Aí algum pavor se instalou mais tarde, né? Quando eu estava... O meu vício em trabalho realmente já estava entrando em ação ali. Quando você não tinha vida, né? Tinha zero vida. Tinha filhos. Não tinha sono. É. Nada, mas era porque eu estava tão envolvido naquilo, sabe? Que eu acho que eu comecei a devorar. Quando foi a primeira experiência na sua prática que você se sentiu tipo... Uau, eu estou muito feliz de ter feito isso por causa do impacto que eu tive ou por causa da transformação que alguém teve. Existe alguma pessoa, momento em que você pensou tipo... Não, porque você está inundado nisso o tempo todo, né? Isso começou a acontecer na faculdade de medicina. Eu me lembro que ser capaz de aliviar a dor já era um grande negócio, né? Ou coisas desse tipo, assim. Mas, mais tarde, muito mais tarde, na verdade, eu estou sempre estudando filosofia e antropologia, tentando entender a experiência humana. Aristóteles tinha uma coisa sobre a vida boa, né? Ele estava dizendo que o serviço é realmente importante. Onde quer que você chegue, você encontra retribuição. O outro é como você encontra sentido na vida, né? Sempre, sempre, sempre. Aristóteles estava assumindo a posição de que você tinha que ser técnico. Essa é a parte que as pessoas sentem falta, né? Elas sempre dizem... Quero ser útil, estou pronto, vamos lá. Isso é ótimo, né? Você pode contribuir, todo mundo pode fazer alguma coisa. Mas se você tem uma habilidade específica, você pode realmente fazer a diferença, sabe? Isso é profundo. Ele tinha um monte de critérios que você precisava para realmente levar, assim, uma vida da melhor maneira, uma vida boa. E às vezes deixamos de lado essa parte do desenvolvimento de habilidades, porque você não pensa nisso assim, né? Você não acha que precisa desenvolver essa habilidade para ser útil. E leva muito tempo, muita energia para desenvolver uma habilidade que é realmente impactante. Mesmo para ser útil a uma empresa ou a um empresário, eu recebo muita gente que me manda mensagem dizendo vamos mudar para a lei, trabalhar para você de graça, eu fico tipo, o que é que você pode fazer? Que habilidades tem? E fica, ah, o que você precisar. Eu fico tipo, cara, vai levar mais tempo para treinar você e descobrir as coisas do que... Isso, as pessoas sentem falta nessa parte, elas não entendem isso. Tipo, não vale a pena trabalhar de graça se você vai consumir meu tempo e a minha energia pensando onde é que eu posso colocar você. Olha, se você parar para pensar, talvez é por isso que as escolas apareceram, os aprendizados, né? Tinha alguém querendo aprender e outro que podia ensinar. Exatamente, uau. Então, quando essa coisa toda de mídia começou, quando você começou a fazer TV... Completo acidente. Ahn, sim. Eu me envolvi com rádio em 1983, porque estava popular no meu bairro. Alguém me pediu para ajudar nessa coisa e eu fiquei tipo, meu Deus, alguém está falando com os jovens sobre HIV e AIDS? Então, tinha síndrome da doença intestinal relacionada ao gay e eu pensei, alguém tem que falar. Porque o rock no rádio teve um impacto negativo no comportamento sexual das pessoas, né? Usando drogas e outras coisas. E eu falei, alguém tem que se infiltrar nisso e virar essa chave. Então, especialmente com essa coisa chegando, eu podia ver o que estava acontecendo porque eles colocavam as pessoas no chão. Sério? Sério, a gente não sabia o que era. No terceiro ano da faculdade de medicina, eu me sentava com os pacientes e tinha que falar, cara, você tem seis meses de vida. Diariamente, cara. Isso é assustador. Foi desse jeito. Ainda nem tinha um nome para isso, né? Estava apenas começando a ser chamado de AIDS. Nem tinha um agente causador. Começou a se chamar HTLV3, lembra? Então, HIV1. Não sabíamos com o que estávamos lidando. Mas aí, rapidamente evoluiu para algo definido. A lei estava se espalhando pra caramba. Marco zero. As pessoas esquecem como isso era sombrio. Então, eu decidi continuar explicando para as pessoas, né? A respeito dos seus comportamentos sexuais. Porque isso não era falado naquela época, né? E eu fazia isso uma noite por semana durante anos. Aí, alguém, de repente, queria fazer isso por cinco noites. E eu falei, caramba, como? Então, você estava trabalhando o dia todo na prática. Então, eu ia fazer o rádio e meio que encontrei uma maneira de juntar essas coisas, né? Literalmente, a semana toda. Foi quando minha esposa engravidou. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O que é que eu faço agora? Sim. E então, esses caras aparecem e queriam fazer um programa de TV. E eu estava tipo... Pô, parece interessante, né? Como é que é? Como é que vai ser e tal? Estava explorando o assunto. Que ano foi esse? Isso foi o Love Line, na MTV, em 96. Uau. Então, eu já fazia rádio há 13 anos. E, naquela época, acabou se voltando para essa coisa. De televisão também. E eu só tinha sexta e sábado à tarde. E eu falei, se der para fazer nesses horários, beleza. Se não, eu não vou fazer isso, não. Você não quer sacrificar a sua prática e seu... Eu queria ficar em paz para praticar medicina. Essa coisa da mídia é interessante, divertida. Tem um grande impacto. Eu acho que está certo. Mas foi apenas uma exploração para mim. Não era algo com o qual eu estava comprometido até ali cerca de 2010. Quando eu estava fazendo muita televisão, eu pensei, cara, você tem que se olhar no espelho e admitir para si que está na sua segunda carreira. Foi aí que eu parei de fazer as coisas psiquiátricas e abandonei a prática médica hospitalar. E agora só faço medicina ambulatorial. Uau. Com que frequência você trabalha com atendimento ambulatorial? Todo dia. Diariamente. De alguma forma, né? Todos os dias. Seja e-mail, telefonema. Certo, mas você está fazendo muito mais... Muito mais mídia agora, né? Desde 2011. Na verdade, eu assumi. Falei, ok. Agora eu estou fazendo televisão e rádio e tomo nessa. E como tem sido a transição? Tem sido interessante. É divertido. Diferente. Desafiador. Qual o maior desafio? Manter os pratos girando e encontrar coisas que as pessoas queiram assistir e que façam bem. Acho que essa é a coisa mais difícil, né? Fazer com que a missão crítica ainda faça diferença. Aquilo com o qual eu me importo, mas que ainda queira ser assistido. Deve ser interessante. Tem que ser mídia. E é muito difícil, porque as pessoas não estão mais assistindo a nada que não seja bobagem, sabe? Assistindo Kardashians. Então, como é que você faz um reality show que as pessoas vão assistir? É difícil. Tem que ter muito drama, mas também tem que ter um encenamento, algumas soluções e transformação. Sim, e tudo tem que ser secreto, porque eu, de geleco branco, não adianta. Mas eu gosto. Eu gosto do processo criativo. Eu tenho cerca de nove ou dez coisas diferentes nas quais estou tentando trabalhar. Novos programas? É, porque... Sério? Nove ou dez shows diferentes? Sim, porque eu sei que você tem que fazer isso, porque apenas... É um milagre que algo apareça na televisão. É um milagre. Por uma temporada e depois duas e tipo... Isso é infinitamente improvável. Como o Robert Derrick, né? Acertou em cheio no ridículo e só consegue uma temporada, pós-temporada no seu nicho. Bom, mas pra ser justo, ele tinha vários negócios e coisas diferentes e tinha maneiras diferentes de fazer isso. Tinha uma boa visão e ele também executava legal. Então você está constantemente procurando, pensando em novas ideias sobre medicina, prática e terapia, vícios e coisas assim, né? Não. Não? Novas ideias na televisão? É. Não necessariamente. Eu estou mais interessado... Eu estou fazendo algumas coisas, escrevendo alguns roteiros, interessado apenas em mostrar às pessoas sobre a experiência humana em geral. Se eles aprenderem sobre saúde mental, ótimo. Eu vou ficar muito grato. Mas eu estou apenas interessado em mostrar a eles a experiência humana mesmo. Qual a maior coisa que você aprendeu sobre a experiência humana no seu trabalho? Pra mim, está se tornando... Um pano de fundo pra mim agora, sabe? Eu estou tão imerso em tudo isso. Mas eu diria que eu estou pensando o tempo todo e que pode ser interessante pra outras pessoas. É como muitas das nossas experiências são baseadas no corpo. Que aquela ideia de procurar no cérebro todas as respostas, ela pode no fim ser um grande erro, sabe? Que o cérebro é uma unidade de processamento. Muita coisa acontece ali. Mas também tem outros sistemas complexos pelo corpo. E muito, particularmente interativo e intersubjetivo. E a experiência de estar dentro e também ao redor de outras pessoas, além de você interagir consigo mesmo. E essa é realmente a base da intuição. E todas essas outras coisas que são meio que mágicas, na minha opinião. Então, a outra coisa é que grande parte da experiência humana é sobre o contexto embutido. Que são as outras pessoas. Então, eu trabalho nessa biologia o tempo todo. O tempo todo. É complicado. É uma biologia complexa. E os aspectos psicodinâmicos disso, como é vivenciado. E então, como posso ser útil como instrumento, leva muito tempo, muito treino, né? Novamente, aquela parte que o Aristóteles apontou. Uau. No que a gente deve se concentrar se a gente se sentir retido de alguma forma? Nós, como indivíduo... É, emocionalmente, fisicamente, mentalmente... Bem... Devemos nos concentrar no corpo, na mente... A sua saúde física, em primeiro lugar, certo? Quer dizer... Certamente, sua nutrição, seus exercícios, suas rotinas diárias... Eu diria que o mais importante, acima de tudo, são seus relacionamentos, os importantes. Certifique-se de que eles sejam saudáveis e bons. Porque se não estiverem, peça ajuda para isso. Porque existe um exército de pessoas que sabem como fazer isso. E é realmente sobre, então, sentar com outro ser humano, com um conjunto de habilidades, que sabe como ajudá-lo e criar um novo relacionamento. E desenvolvê-lo com você, para que você possa levá-lo ao mundo. Fiz terapias por 11 anos e estou muito saudável emocionalmente. Mas eu queria realmente me aprofundar nisso e foi muito importante para mim. Novamente, isso fazia parte do meu treinamento. Tanto quanto o meu treinamento formal teve também esse treinamento subjetivo de fazer a terapia em mim mesmo. Você diria que as nossas relações mais íntimas afetam mais o nosso corpo e nossa mente ou é mais baseado com a relação que a gente tem com a gente mesmo? Não, são outras pessoas. Muito mais impactante do que qualquer coisa acontecendo como autônomo. Pode afetar nossa saúde emocional. É tudo. Tudo é sobre o outro. Tudo. Sério? Mas o problema é que ficamos presos nesses padrões característicos. E assim, tudo o que está acontecendo em nosso relacionamento com outras pessoas é construído sobre algumas estruturas muito anteriores. E realmente, fundamentalmente, hoje em dia, pelo menos, o nosso maior trabalho é conseguirmos nos regular emocionalmente. Esse é o maior trabalho hoje em dia. Ser capaz de integrar holisticamente todos os aspectos de quem é esse ser, sabe? De dentro do cérebro, do crânio, por todo o corpo. Isso como é vivenciado com outra pessoa, né? Tendo as experiências malucas com outras pessoas. Porque eu estou muito aberto a isso. Então, já tive experiências muito intensas com pessoas muito doentes, com traumas. E as sensações foram muito fortes. Então, eu me tornei um estranho. Uma espécie de leitor de mentes. Porque, como meu corpo reage ao sentar com uma pessoa, aquilo me informa muito. Especialmente trabalhando com viciados e alcoólatras, o que eles estão dizendo é normalmente besteira. E eu quase não ouço o que eles estão dizendo. O que eles costumam dizer? Ah, eles reclamam, 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 reclamam. Sobre? Sobre a vida, seu ente querido, seus cuidados, o que quer que seja. Eu lido com os muito doentes nas primeiras partes do tratamento. Essa é a minha especialidade. Vou ouvir não apenas com meus ouvidos. Vou ouvir com todo o meu corpo. Então, começo a sentir as coisas engraçadas e digo, bem, normalmente eu não sinto isso, né? Ou então eu ouço música, ou não sei o quê. Terei todos os tipos de experiências estranhas. Eu os interrompo e digo, olha, estou tendo uma experiência. Será que isso significa para você? Inevitavelmente, será profundo e substantivo, né? E eles vão falar, como é que você sabia? Isso forma uma conexão agora, onde essa pessoa começa a confiar e que realmente ela vê que está sendo ouvida e compreendida. Porque grande parte do tratamento é apenas ouvir a outra pessoa e deixar que ela saiba que está sendo ouvida. Metade da batalha, hein? Esse é o começo, né? Não é nem a metade da batalha. Essa é a abertura que permite que a batalha continue. Então eles sentem que podem expressar o que está acontecendo. Eles sentem que estão em um ambiente seguro, o que se chama de contexto, né? A moldura, onde eles podem ser mantidos com segurança, onde podem começar a ter experiências interessantes. E não fazemos isso na vida normal. Na vida normal, como você mencionou anteriormente, esse é um fenômeno altamente estruturado, né? Que se relaciona de maneiras muito previsíveis com outras pessoas. E tendemos a procurar certos tipos de pessoas que se encaixem nisso. Isso não é bom, é limitante. É limitante. Hoje em dia é muito raro a pessoa que é tão aberta quanto você descreveu em seu voleio de abertura, onde você está realmente aberto a tudo e tem essa experiência criativa acontecendo o tempo todo. É raro, né? O que você diria ser a raiz do vício para as pessoas? Bem, fundamentalmente o vício é um problema genético, certo? E assim, ou você tem esse gênio ou não. Na verdade, não é um gênio, é uma carga genética. Pode ser um fardo leve, pode ser um fardo pesado geneticamente. Então, isso normalmente precisa ser ativado por algum tipo de impacto ambiental. E esse impacto ambiental pode ser simplesmente ser motorista de caminhão, precisar ficar acordado à noite e tomar metanfetamina. Mas normalmente, se você fica viciado o suficiente para precisar me ver, esse impacto ambiental é um trauma. Traumas de infância, interpessoal. Abuso emocional, sexual... Seja o que for, isso rompe o quadro de onde as pessoas desenvolvem essa capacidade de regulação emocional para que nunca mais voltem a entrar nesse quadro de uma forma aberta e começam a tentar regular de todas as maneiras que podem. Bem, elas encontram isso em álcool, em drogas e funciona, e elas vão, né? Então, quando eu os vejo, há dois problemas. Existe um vício severo, e o que quer que venha com isso, né? As consequências neurobiológicas, tudo vem com vício. E depois, tem o trauma. Então, esse trauma, você não pode... Que eles ainda estão segurando. Ah, com certeza. Está no corpo deles, embutido, né? É um fenômeno fixo quando alguém fica traumatizado. Mas esse trauma não pode realmente ser tratado até que o vício esteja sob controle. Você não pode começar a tratar um trauma logo de cara. Não dá para acessar na hora porque isso está alimentando o vício. Então, você tem que parar o vício primeiro. Tratar o vício. Tratar o vício, você pode lidar com o trauma. Talvez. Em algum momento, espero. Uau. Pode ser... Daqui seis semanas, seis meses, seis anos. Depende do caso. Leva muito tempo para tratar o vício real. E qual a experiência e o processo mais eficaz que você já levou as pessoas a se livrar desse trauma e também poder reconhecê-lo e, assim, em seguida, permitir que não atrapalhe mais por toda a sua vida? Cara, leva muito tempo para tratar isso. Muito tempo. Você está falando sobre mudar a fiação do cérebro, entendeu? É todo um sistema. E o cérebro se conecta muito lentamente. Como sempre dizemos, né? Quando você repete o comportamento ou a experiência, a fiação fica mais fixa. Então, você tem que criar a fiação e aí reexperimentar, reexperimentar, reexperimentar para que o fio se torne mais fixo. Mas o cérebro cresce muito devagar e, infelizmente, não há recursos para isso hoje em dia. A maioria das pessoas não pode pagar. Muitos praticantes não praticam esse tipo de tratamento porque não há ninguém que possa fazê-lo. Então, é muito triste. Felizmente, o próprio 12 passos é configurado de forma que, se feito corretamente, parte desse tratamento acontece, assim, de uma forma automatizada. Em seu relacionamento com o seu patrocinador, eles criarão um quadro e terão experiências intensas com essa pessoa. Essa pessoa, esperançosamente, tendo passado por isso também, estará aberta a isso. E isso cria uma versão de terapia de trauma, na minha opinião. Quantas pessoas você diria terem na América ou no mundo genes que são de vício? Cerca de 10%. 10%. O potencial, sim. Tem esse potencial genético. A questão realmente interessante é, bem, se esta é uma doença tão ruim, por que esse gene não evoluiu a partir do pool genético há muito tempo? Foi consertado, aparentemente, por um longo tempo. Então, como você responderia essa pergunta? Por que esse gene persiste na população humana? Bem, deve ter alguma vantagem adaptativa, certo? Deve haver algo sobre isso que seja útil, que também tenha uma responsabilidade. E o que descobri é uma maneira simplista de ver isso, mas há uma clara vantagem adaptativa em circunstâncias extremas. Assim, os viciados, antes de desenvolverem sua doença, antes de desenvolverem o vício, são grandes atletas, pilotos de caça, todas essas situações extremas. Músicos, militares ou do beisebol. Eles são fantásticos nisso. Então, quando você olha para as populações que são agredidas repetidamente, até mesmo ataques genocidas e militares, você vê o gene do vício surgir. Então, você olha para populações isoladas, particularmente Escócia, Irlanda, onde houve várias gerações de extrema brutalidade, o alcoolismo surge. Esses são os sobreviventes. Eles sobreviveram melhor em extrema adversidade. Agora, quando você está em uma civilização normal com paz, essa outra coisa surge. Aí isso chamamos de alcoolismo ou vício. Uau, isso é fascinante. Há quanto tempo você estuda isso? Vício de forma geral? Esta coisa em particular? Ah, realmente eu entrei nisso no final dos anos 80, início dos anos 90. Eu estava administrando serviços médicos em hospital psiquiátrico e eu me tornei um especialista em abstinência de drogas. E então, é isso que me interessei. Observei algumas pessoas terem essas recuperações incríveis e pensei, o que foi isso? Como isso funciona? Não aprendi isso na faculdade de medicina. O que diabos aconteceu? Aí eu aprendi muito sobre isso nos próximos 10 anos de exercício. Quantos dos performers ou atletas extremos ou criativos ou artistas ou músicos do nível superior, quantas dessas pessoas têm personalidades viciantes? Quantas são obcecadas com desempenho máximo? Não sei. Obcecado com a perfeição é diferente de ser um bom piloto de caça. É um pouco diferente, porque o sistema chama as pessoas que apenas, de fato, com ou sem a genética, né? Quero dizer, existem muitos outros fatores que entram nessas características de personalidade que resultam em pessoas que desejam desempenho, eu diria. Então, eu apostaria que é um número relativamente baixo. E o que você diria ser mais traumático em geral? Abuso emocional, abuso sexual, pelo que as pessoas passam? Bem, o abuso sexual é bastante devastador, especialmente se for nas mãos de alguém em quem eles confiam, né? Porque o corpo é violado além do sistema emocional. Infelizmente, acho que acabamos de passar por uma epidemia. Eu me lembro que nos anos 90 eu tinha que convencer as pessoas de que isso acontecia. Era estranho, porque eles achavam que eu estava falando uma bobagem, né? Mas aí, infelizmente, houve o grande período no final dos anos 90 em que houve abuso sexual de crianças, o que também era muito comum. Criança pra criança? Sim, uma criança que foi abusada sexualmente por um adulto vai agir mal com outras crianças. Infelizmente, é assim que acontece. As crianças não sabem. Isso traumatiza todo mundo. Então, tivemos essa onda enorme disso. As pessoas realmente não sabiam o quanto isso era traumatizante pra todos. Porque o sobrevivente do trauma sempre pensa que o trauma é algo com o qual ele tratou. Eu lidei com isso, não é um problema. E o que é isso? Um isolamento, neurologicamente, das experiências e dos pedaços de si que estão feridos e machucados. Então, o corpo também está desregulado. Muitas vezes cortado. Quer dizer, tem uma fiação diferente como resultado disso. E assim as pessoas podem acabar com uma síndrome de dores. Claro, o vício, né? Bem, o vício é outra coisa. Isso se eles tiverem aquele gene e o trauma. Mas sim, a experiência do eu, do corpo, é toda desconectada, dissociada, né? Como a gente chama isso. E pode haver dissociação baseada no corpo. Pode haver autodissociação. Dissociação também de nível emocional. E o seu principal meio de regulação é desconectado. E então, o que sai do corpo é um pedaço desregulado e assustador de material neurológico que não pode ser processado, cara. É triste. É interessante, eu fui abusado quando eu tinha 5 anos por um homem que eu não conhecia, quando eu estava com babás. Eu me lembro por 25 anos, mas não me abri sobre isso, eu não falei sobre isso. Porque eu era uma criança e tinha muita vergonha, né? Sim, você se sentiu responsável por isso. É, eu estava tipo, não quero que as pessoas se sintam mal, não quero que as pessoas olhem para mim diferente. E eu era muito agressivo nos esportes. Eu colocava isso para fora para querer ser um grande atleta. E eu sempre sentia que alguém estava tentando me atacar de alguma forma, seja verbalmente, ou fisicamente, ou uma pequena arma, ou alguma coisa assim. E eu reagia de maneira muito, muito agressiva. Eu não conseguia controlar isso. Eu sempre sentia que eu tinha que me defender, eu tinha que defender minha masculinidade, ou o que quer que fosse aquilo ali. Então, o que acontece é que toda ameaça vai se tornar potencialmente aquilo de novo, né? É louco, é? Então, você vai de zero a cem assim, ó. Tão rápido, as pessoas ficavam dizendo, por que você reage assim? Por isso que eu não gosto da ideia de controlar a raiva. O que você vai controlar dessa raiva? Não dá, né? Você não consegue controlar. Você vai lidar com o trauma, aí a raiva vai embora, ou ela diminui, ou pode ser focada e você usa em alguma coisa. É isso. E aí, há alguns anos, eu passei por uma experiência onde eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a compartilhar com os meus familiares e amigos, eu comecei a me abrir sobre isso com todo mundo o tempo inteiro. E eu passei por uma experiência física que eu libertei tudo emocionalmente, né? Não costuma ser assim, mas você teve uma grande experiência. Uma grande experiência, onde aquilo não me dominava mais, eu podia falar na sua frente, com calma, sem surtar, eu tava pensando nisso três anos atrás, eu não teria a chance de me abrir com você ou pensar nisso. E de forma nenhuma eu sou perfeito, eu ainda reajo e fico agressivo a coisas assim, mas eu tô mais consciente sobre isso. Olha, sabe algo que seria muito bom? Algo chamado EMDR. Já ouvi falar disso. Sim, porque a ideia é que ainda há um pedaço de você que ficou pra trás. E seu corpo não pode se reencontrar sem cuidados especializados com respeito a isso. Ele literalmente tem que estar em outra pessoa, metabolizado e devolvido de uma maneira estranha. E você não pode fazer isso sozinho, você simplesmente não consegue, né? Pra melhorar. Você fez coisas incríveis sozinho. Mas para realmente trazer esse pedacinho de volta ao todo, pra que você possa ser uma coisa inteira novamente, requer um pouco de tratamento especializado. Pode não ser muito mesmo, depois de ter feito tanto trabalho sozinho, né? Mas é algo que eu nunca vi acontecer assim espontaneamente. É. Já passaram três anos e eu tenho trabalhado nisso de forma consistente, mas eu tenho muito trabalho pra fazer, obviamente, né? Mas o que eu tava falando, a gente se contém por muito tempo, eu não contive isso, eu pensei tipo... Ah, eu lidei com isso, estou bem com isso, não é grande coisa. Eu não preciso falar sobre isso, tá tudo bem, aí. Quando eu me abri, eu tava, tipo, chorando, é. Foi uma libertação desse medo, dessa dor. Foi uma cura, tudo de uma vez. Eu não conseguia controlar o corpo, foi inacreditável o processo. Eu já falei sobre isso muitas e muitas vezes aqui no podcast e pessoas já falaram sobre suas experiências também, sobre abuso sexual, emocional, mas eu sinto que é uma das coisas que mais nos impede, né? Ser abusado. Bem, eu fui abusado emocionalmente enquanto crescia e fiquei com muitos sentimentos de vazio, desconexão e ansiedade. Tinha muita ansiedade, ansiedade. E eu ainda tenho transtorno de ansiedade, estou programado pra isso. O que é bom, eu posso usar isso. Você pode usar todas essas coisas como ativos mais tarde, né? Essas coisas de raiva pro esporte. Exatamente, eu canalizei, né? É, mas o vazio foi um verdadeiro desafio pra mim. E descobri que em uma terapia muito bem administrada, chamada de terapia de mentalização ou terapia de transferência, vocês podem estar seguros e ter uma estrutura pra cair nesse vazio. E então aprender a entrar e a sair dele. E aí, quando você menos percebe ou não, ele vai embora. Imagine isso, porque parece que está apenas lá e eu realmente não sei como isso... Posso contar a vocês experimentalmente como isso acontece, mas ninguém sabe realmente como isso acontece. Provavelmente é diferente pra cada pessoa. O que eu descobri é que eu iria apenas estar nisso. Um cara chamado Alan Shore escreveu o livro Aftec Regulation and the Origin of the Self, que é assim a minha bíblia. Ele os chama de pontos mortos associados a traumas. Eu apenas chamo de vazio, né? Você vai cair neles. E o terapeuta tem que ser muito habilidoso pra mantê-lo lá e pra tirá-lo de lá no momento certo. Então você começa a entrar e a sair e depois vai embora. Essa foi a minha versão do cuidado especializado que eu precisava pra realmente fechar esta ferida. Claro, é. É engraçado porque eu canalizei toda a minha agressividade e raiva pro esporte pra ser o melhor que eu podia ser naquilo ali, né? Eu era um maníaco. E todos os meus sonhos e objetivos esportivos eu alcancei, mas é engraçado porque depois de alcançar cada um deles eu sempre sentia vazio. Tipo, não é o suficiente, eu ainda não sou bom, preciso alcançar mais coisa. Então, mas não é disso que as pessoas falam de preencher o vazio, que nunca é o bastante. Por isso as pessoas ganham tanto dinheiro, vão atrás de mulheres, mas essa é a natureza de como somos configurados como seres humanos. Assim que recebemos um desses ferimentos, fazemos o que podemos como indivíduos pra preenchê-lo, mas não vai preencher sem o outro. Em resumo, e a forma como você está conectado com o outro tem que ser... Diferente do que você está acostumado, porque o que você está acostumado será baseado na fiação do trauma. Certo, é. E o trauma enlouquece o outro, e isso é a coisa mais louca de tudo. E eu vejo muito na cultura, e em muitos comportamentos e coisas das pessoas. Isso nos faz reencenar o trauma. Criaremos relacionamentos e circunstâncias. Essa é a parte que as pessoas sentem falta. Seremos atraídos por pessoas e circunstâncias muito parecidas com os perpetradores do ambiente em que ocorreu o nosso trauma original. Porque eles fazem aquilo. Ninguém sabe. É assim que trabalhamos como humanos. A verdadeira questão é... Se o ambiente da evolução nos adaptou, por que desenvolvemos isso? Por que fizemos isso? Minha suspeita é... Eu passei muito tempo pensando sobre coisas sem sentido como essa, mas minha suspeita é que isso nos permite transmitir informações sobre grandes traumas que afetaram as populações num passado remoto. Em outras palavras, se você vai tentar passar informações sobre o que aconteceu no Egito durante a Páscoa, se você tentar contar aquela história geração após geração, vai se perder. Mas se nos envolvermos em um ritual todos os anos em que reencenamos o trauma, nunca vamos esquecer isso. E ainda hoje celebramos a Páscoa, muitos milhares de anos depois. A história nunca teria durado, mas o ritual sim. E dessa forma, estranha, é uma espécie de reencenação ritual do trauma. Então, ele deve ter tido uma adaptabilidade para a população, mas para o indivíduo é desadaptativo. Claro. Faz sentido. Interessante, é. Falando em rituais, qual é o ritual que você pensa, faz ou acha que as pessoas deviam fazer para ter uma vida mais plena e saudável? Treinar. Faça algum tipo de esforço físico, alguma coisa. Para mim, eu sou um aprendiz auditivo, né? Por isso que talvez eu goste de podcast. Aliás, tem dois que eu quero divulgar. Vai em frente. Passando o drdrill.com, você escolhe todos os podcasts. Tem um com Adam Carolla. Tem outro chamado Drill Podcast, onde tem celebridades, tem também medicina. Tem um chamado Weekly Infusion, com o Dr. Carolla, Spass, Bruce e Heyshover, que é estritamente relacionado à medicina, né? Tipo um material médico incrível. Tem outro com o Bob Forrest, o cara de chapéus e óculos, com quem eu fiz o Celebrity Rehab, esse se chama This Life. E ó, This Life e o Weekly Infusion precisam da sua ajuda, tá? Vai lá. É isso aí. Ouça o meu, ouça o do Lewis, que a gente agradece. E você vai curtir. Mas vamos lá. O que você deve fazer todos os dias? Diariamente. Pelo menos cinco dias por semana. É. Você está subestimando o seu corpo. Como sempre dizem, que exercício você deve fazer? Aquele que você vai fazer. Aquele que você gosta. Não importa se seja handball, seja levantar peso, aquele que você for fazer. O importante é fazer alguma coisa, entendeu? Porque todos nós temos alguma coisa que a gente se inclina para fazer, que a gente curte. Eu, por exemplo, gosto de levantar pesos. Na minha garagem tem um monte disso. Isso é legal. Você ainda está em Passadena? Sim. Eu vou literalmente para lá, assim que terminarmos aqui. Então, eu tenho meia hora livre para ir. Eu vou descer para a minha garagem e fazer a outra parte dessa coisa que eu acho muito importante. Ixi, minha esposa mandando mensagem aqui. O que será que é? Ah, nada não. Bom, é algo que vai estimular seu cérebro, sabe? Para mim, ouvir palestras. Eu ouço palestras sobre antropologia, filosofia, psicologia, essas coisas, sabe? Eu posso dizer que sou um aprendiz auditivo muito astuto. Então, eu posso levantar pesos e ouvir realmente absorvendo as informações. Eu entendo que o cérebro de todo mundo não está configurado dessa forma. Mas, para mim, faz bem, sabe? Ouvir alguma coisa útil enquanto eu estou ali também levantando peso. Uau. O que seria um audiobook, palestra ou livro que as pessoas deviam ouvir? Oh, meu Deus. Você está me levando para o caminho do nerd. Porque são coisas que eu amo. Tudo bem. Eu quero saber as coisas que você gosta. Coisas que eu curto, cara. Para otimizar a saúde. Não, não tem, não tem. Ok. Quer saber? Eu vou falar um negócio. Eu vou falar o que eu gosto. Eu vou falar iTunes U. Já ouviu falar do iTunes U? Cara, todas as universidades do mundo essencialmente se inscrevem. É um aplicativo e eles enviarão seus ótimos cursos para você ouvir. De graça? Grátis. Você pode ouvir os grandes cursos. Estou falando. Yale, Barclay, Emory. São os meus favoritos. Eles têm as melhores coisas online. Tudo bem. Eu vou te mostrar. Dá uma olhada aqui, cara. Vamos ver isso. Nossa, tem que ver. Aqui. Essa é a minha página. Está vendo? Tem um monte de coisa. Emory tem algo chamado Centro para Mente, Cérebro e Cultura. Vamos ver a sua primeira página. Aqui as minhas páginas. Doutor Drew no iTunes, certo? Seus cursos, uau. Cara, eu tenho páginas e páginas disso. Isso é loucura. Então, eu curto esse aplicativo. Está vendo? Ele fica aqui, desse jeito assim. Está vendo? Eu já vi isso. Pois é. E eu ouço uma hora de palestra todos os dias. Agora eu estou tendo problemas para encontrar aqui o que eu quero, mas tem vários bons. A UC TV tem ótimas. Cara, grandes coisas da Universidade de Chicago, grandes coisas de Yale também. Demais. Mas eu comecei com o básico, viu? Comecei com umas boas ideias e isso é realmente com o que eu comecei. Apenas me familiarizando com as grandes ideias e uma coisa vai puxando a outra, né? Você já fez tanto na sua carreira, já ajudou tanta gente. Você tem 40 horas por dia, parece que faz 7 shows por dia. todos esses podcasts diferentes, eu não sei. Como é que você faz isso com 60 clientes por dia? Eu acho que eu sou maníaco, né? Maníaco, você tem 3 filhos, 3 gêmeos. Eu acho que sim. Hipomaníaco, né, cara? Você está em todo lugar, está em Pasadena, West Hollywood, leva 4 horas de trânsito. Mas eu encontrei uma maneira de usar esse tempo. Eu ouço iTunes, faço ligações, faço minhas coisas, atendo telefonemas, converso com os pacientes, o que for preciso, sabe? Vamos falar sobre usar o tempo. Olha, uma ideia interessante aqui. Quando eu era criança, sempre quis levar a minha casa comigo, né? Se tivesse que viajar. Eu tive um sonho em que poderia encolher a minha casa. Algo sobre... A minha casa era muito, eu não sei, reconfortante pra mim, sabe? Como que eu vou dizer? Não era o lugar mais feliz do mundo pra mim, sabe? Mas parecia que eu queria levá-la comigo. E meu pai sempre dizia, apenas pense nisso, descubra. Ele dizia, as pessoas descobrem coisas difíceis. Você também vai descobrir isso. Descubra como encolher a sua casa e levá-la pra onde você quiser. No início, eu acreditei nisso. E depois pensei, vamos, pare com isso. Pelo menos me dê uma motivação pra fazer algo que seja possível. Pare com isso, pai. Mas então comecei a perceber que o que me interessava era levar internamente minha casa comigo. Então, sendo uma coisa interna, sabe? E a parte da viagem foi algo que eu não gostei. E assim, encontrei maneiras de usar a viagem como algo diferente da viagem. Seja de avião ou de carro. É hora de trabalhar e aprender coisas. Então, não penso nisso como uma viagem, mas como uma sala de estudos. Indo pra escola. Sim, acontece que é a hora. Então, não me arrependo mais do meu tempo de viagem. E agora tem uns smartphones pra isso, né? Sim, eu posso fazer um monte de coisas, né? Posso sofrer um acidente de carro, claro. Mas, de alguma forma, aquela ideia inicial que ele plantou se tornou isso. Isso é legal. Quando me mudei pra cá, quatro anos e meio... De onde você veio? Eu sou de Ohio, mudei pra Nova York e depois eu vim pra cá. Sei. Por causa de uma garota, né? Aham. Grandes lições, com certeza, mas tudo funcionou no final. Mas eu lembro de dirigir na rodovia 10 em um dia de tráfego, tentando percorrer dois quilômetros. Levou uma hora. Vai parecer aquele episódio do SNL Califórnio, né? Pegamos a 10 pra 405. De onde você desceu? Da 91. Eu me lembro de estar sentado, tava passando por uma separação, tava frustrado, tava tipo, cara, o que que eu saí disso? Era fantástico lá. E eu pensei, tem que ter uma maneira melhor de estar nesse trânsito e inspirar pessoas que estão frustradas como eu nesse momento. E daí surgiu The Discovery Days. Que bom pra você, né? Eu tava tipo, eu quero criar algo pra que quando as pessoas estiverem viajando, possam ter inspiração, aprender coisas com pessoas inspiradoras como você. A gente tem cerca de 10 minutos, porque eu quero ter certeza que eu quero respeitar o seu tempo. Você já fez tanto na sua carreira, então qual é a sua visão e missão daqui pra frente? Tudo que eu fiz sempre foi sem projeto. Eu não sei, pra mim isso faz parte do processo criativo. Isso é legal, né? Pra mim, trata-se de estar disposto a correr riscos e abrir uma porta, passar por ela e ver o que há lá. Porque eu fiz coisas bem assustadoras pra um médico, sabe? Você colocou muito em risco, né? Sim, eu sempre estive disposto a fazer isso. Meu instinto era que seria bom pras pessoas a longo prazo. Faria algo de bom. Porque eu sei que, como falamos no início, tenho que confiar em pessoas que sabem como atrair olhares. Se vou fazer a diferença, esses olhos têm que estar lá. Então, isso significa criar ambientes com os quais eu não esteja familiarizado ou com os quais eu não me sinta confortável. E isso começou em 83, quando eu apareci naquele programa de rádio e pensei, meu Deus, que é isso? Passei por momentos muito difíceis com isso, em todas as frentes. Sempre fui criticado por coisas que queria fazer pra ajudar. Porque eu sei que você não pode simplesmente fazer da maneira que os médicos tradicionais fazem, entendeu? Como professores didáticos. Simplesmente não funciona, não em escala de massa. E a mídia tem um impacto enorme. Ela precisa de médicos. Precisa do nosso ponto de vista. E temos que estar dispostos e ser criativos e diferentes em como abordamos isso. E temos que deixar de criticar nossos colegas que decidem fazer isso. Bom, eu acho que eu respondi a sua pergunta. Acho que sim, sua visão é missão futura daqui pra frente. A missão daqui pra frente é apenas continuar dando um passo de cada vez, enquanto a minha pressão arterial permitir, né? Eu gostaria de ter uma missão maior, de verdade, porque provavelmente seria mais confortável. Sabe o que eu quero dizer, né? Se pelo menos eu tivesse uma pista pra descer, poderia me avaliar melhor. Bem, sem missão você ainda tá muito bem, né? Muitas das minhas coisas não têm precedentes. Então estou sempre em um modo de fronteira. Você tá me assustando falando sobre essas coisas, hein? Meu objetivo é ter uma visão e ser como um atleta a cada temporada. No início, ser um treinador, ter um quadro negro. Qual vai ser minha visão nos próximos três meses? Sim, eu entendo. O que é que você quer alcançar, né? Em um período de tempo só. Eu entendo isso. E com o desempenho atlético, eu acho que é necessário. Porque você está sempre tendo que fazer pequenas melhorias. Que fazem uma grande diferença em relação ao próximo cara. No meu mundo, é mais como uma filosofia. Então, é isso que eu tenho. E eu falo sobre a minha filosofia. E isso é algo em que tenho trabalhado todos os dias. Qual é essa filosofia e como eu posso melhorá-la? Como eu posso fazer a diferença? Como eu posso aplicar esse entendimento e usá-lo de maneira pra ajudar? As pessoas. É muito simples. Divirta-se. Faça a diferença. É. Vida simples. Quem foi a pessoa mais influente na sua vida? E qual foi a maior lição que você aprendeu? Meu pai era um pé no saco, mas foi uma grande influência. Ele colocava os pacientes em primeiro lugar. E isso era bom. Na verdade, acabei acreditando mais nisso do que ele. A coisa era o trabalho dele. Ele também era viciado em trabalho. E acho que isso era o importante. Eu tive um professor na faculdade que foi muito influente. Ele está meio fora de moda agora, mas eu simplesmente gosto do jeito que ele me fez pensar. Ah, é o Hadley Arkes, que agora está sendo atacado porque ele tem certos pontos de vista rígidos assim. Mas ele me fez pensar sobre filosofia e coisas que eu não tinha pensado. E eu estava ocupado com ciências e outras coisas também. Assim, ter um professor de ciência política me fez pensar de uma maneira nova, sabe? De um outro ponto de vista. Foi importante. Tenho certeza que se eu pensasse nisso, eu colocaria 30 pessoas nessa lista. Depende. Eu tinha um colega psiquiátrico e foi profundamente impactante para mim. Eu quero escrever um pouco sobre ele também. Ele era um psicanalista e esteve na psiquiatria por 50 anos. E viu todo o arco de tudo o que estava acontecendo na psiquiatria. E eu o ouvia e passava muito tempo conversando com ele, adotando suas filosofias. Eu tinha professores médicos, estagiários, tive um professor de medicina intensiva. Então, são pedacinhos de todo mundo, sabe? Esse cara sempre cantava para mim, diagnóstico, prognóstico, tratamento, livro, diagnóstico, prognóstico. E o ponto de vista dele era, se você não chegar a um diagnóstico, você não tem um tratamento. Porque muitos médicos não entendem isso e começam aos tratamentos antes mesmo de fazer um diagnóstico. Os tratamentos são estudados no contexto de um diagnóstico específico. E se você não está tratando esse diagnóstico, seu tratamento é falho. Vai ser apenas um palpite. Portanto, certifique-se de que o seu diagnóstico seja o mais preciso possível. Aplique o tratamento. Diagnóstico, prognóstico. Ofereça um prognóstico a todos com base nisso. Diagnóstico, prognóstico, tratamento, espera. Então, você pode prognosticar primeiro. Em seguida, ofereça o seu tratamento. Então, volte, estude, pesquise. Então, diagnóstico, prognóstico, tratamento, livro. Eu tive um cardiologista que foi profundamente impactante em mim. Eu tive um médico de doenças infecciosas que voltei e levei para jantar algumas vezes para mostrar meu apreço pelo impacto que ele teve sobre mim. Existem pessoas que, do jeito que pensam, simplesmente não entendem as coisas erradas. Eu tento ser um desses caras, mesmo não sendo. Bom, eu estou me lembrando aqui. Eu vou contar uma história rápida, tá bom? Eu lembro que era um caso de doença infecciosa. Eu estava olhando para um garoto na sala de emergência e, para mim, parecia sarampo. O cara tinha 19 anos e tudo mais. Mas coisas de sarampo, né? E esse amigo meu, esse cara da doença infecciosa, dá uma olhada na sala e fala Você já ouviu falar em escarlatina séptica? Claro que ele sabia que eu nunca tinha ouvido falar disso, né? E ele falou Isso é escarlatina séptica. E eu, caramba, ele estava certo. Uau. Vamos dar uma coisa, então, para esse cara viver. Interessante. Essa é uma das perguntas finais que eu faço a todo mundo. No final, chama-se As Três Verdades. Tem um monte de mensagens para aviar. Você está no rádio desde... Tem. Trinta e poucos anos, desde 84, né? 83. Qual mês? Agosto, eu acho. Ok, massa é quando eu nasci, então... Você compartilha conteúdo na mídia, no rádio, na TV, toda a sua escrita e tudo por muito tempo. Então, imagine que é o último dia para você daqui a muitos anos. No leito de morte, é isso? É, seu último dia. Ok. E você criou tudo o que quis desejar, assumiu os riscos que queria e deram certo, mas, por alguma razão, tudo o que você criou foi apagado. Se foi, ninguém tem acesso por algum motivo. Hipoteticamente, claro. Mas, alguém do lado da cama te dá um pedaço de papel e diz... Escreva três coisas que você sabe que são verdade, sobre tudo que experienciou na sua vida. Três lições e coisas simples que você quer passar em diante. E seria a única coisa que a gente teria para se lembrar de você. Jesus. Quais seriam essas três verdades? Não é justo. Cara, todo mundo responde isso. Todo mundo surta, mas vamos lá. Vou tentar responder para você. Bom, eu vou falar sobre tudo que eu vi funcionar com pessoas que estão morrendo, sinceramente, tá? Que estão em circunstâncias extremas. Essas são as três coisas que tendem a... Você já ouviu falar que na hora H, as coisas se resumem como em um único ponto, assim. E o que eu vi como sendo verdadeiro é... Tenha fé, algo seu. Desenvolva algum conceito de fé. Pode ser em Deus, pode ser fé nas coisas do universo, na natureza. Tem que ter. Tem esperança. E, novamente, pode ser em algo físico ou não físico, mas tem esperança. O que mais importa são os relacionamentos. É isso. Poderoso. Essas coisas, se as pessoas conseguirem mantê-las, quando a situação fica difícil, quando o caos se instala, elas tendem a ajudar as pessoas a conseguir seguir em frente. Isso é ótimo. E, antes de fazer a pergunta final, cara, eu quero te agradecer por um momento, Dr. Drew, por sua incrível contribuição para a humanidade. De novo, todo o seu trabalho, todos... A humildade também é muito importante. Então, não... Você está sendo muito gentil. Eu quero tomar um momento. É que é difícil para mim aceitar esse tipo de coisa. Então, eu agradeço que você faça isso, mas... Ok, eu quero deixar você praticar a paciência por um momento e não falar e deixar te agradecer por um momento. Você desperta muita inspiração para mim e... Como alguém que viu você na TV há muito tempo, muitos anos atrás, antes de eu entrar nisso tudo, você realmente me inspirou para isso. Mesmo que fosse uma loucura ou qualquer que fosse o contexto, realmente me mostrou como ser um ser humano melhor. E, como me curar, eu acho que o trabalho que você faz dia após dia, há quase 35 anos ou mais na TV e no rádio, é muito profundo em causar impacto globalmente. Não apenas um a um, que é extremamente importante e o que você faz também, mas tentando usar sua energia para causar o máximo de impacto no máximo de número de pessoas. Então, eu quero te agradecer por isso. Eu que agradeço. Eu direi que, de alguma forma, é mais real e significativo para mim ouvir que impactou você. O que eu faço em grande escala, eu espero que sim, mas ainda é difícil para mim ouvir essas coisas. Para otimizar a função cerebral, eu acho que em qualquer direção que você queira ir, primeiro, olhe para a carne. Porque é carne manter as artérias abertas, irrigar bem aquele jardim, essa carne é importante. Coisas boas para seu coração, mantenha as artérias abertas em seu cérebro, você quer que o fluxo sanguíneo continue.